Já imaginou poder conseguir desenhar o seu personagem favorito de forma fácil e rápida? Com o curso Método Fanart, você pode se tornar um grande profissional, mesmo sem ter nascido com o famoso dom para desenhar. Para saber mais, clique no link que está abaixo na descrição e impressione seus amigos agora mesmo com seus desenhos. Quem é o famigerado cuspidor de espinhas de peixe que está naquela cela ao lado do Luffy? Você ligou para falar nisso agora? Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Começo dizendo aí para você que se você não é novo aí no canal, se inscreve aí, dá uma ajuda. Se você já é inscrito, manda aquele like para fortalecer. E olha só, não temos capítulo essa semana. E Shiroda está descansando lá na praia, pensando o que ele vai fazer, como ele vai dar sequência nesse capítulo que foi o 924. E vou falar para vocês, faz tempo que eu não vejo um capítulo balançar tanto a cabeça do fandom. Ao longo dessa semana foram discussões e mais discussões para saber quem é aquele ser, aquela pessoa misteriosa dentro da cela. Aquela pessoa que cuspiu aquele espinho de peixe. Galera, me colocaram em uns 80 grupos de One Piece e era gente atrás de gente falando que era fulano de tal, outro fulano de tal. Eu achei sensacional e decidi trazer algumas informações que eu coletei no meio da semana, para a gente discutir agora e tentar descobrir quem está dentro daquela cela. Quem é aquela pessoa misteriosa. Vamos lá. Então podemos afirmar que em mais de 900 capítulos, com certeza, um espinho de peixe nunca foi tão comentado como esse agora. Alguns alegaram que aquele que joga a espinha de peixe seria o Kid, e com certeza não foi ele. Por falar nisso, comentaram que a garota tocando também o Xaminsen, que aparece no início do arco, de One aparece no final. Foi bem pouco falado, ninguém nem notou devido a esse mistério das celas. Mas ela está lá. E mesmo assim, não sei se ela é apenas algo colocado ali para mostrar a tal da abertura de cortinas dos atos, ou se ela vai ser um personagem real da série. Se for um personagem para a saga, ela poderia ser, por exemplo, a irmã do Momonosuke. Então teorizem aí. Eu vou mostrar para vocês agora os personagens que mais foram citados como sendo o possível prisioneiro cuspidor de espinhos de peixe. Vamos comparar e tentar descobrir quem é esse miserável que quebrou a nossa cabeça a semana inteira. Primeiro eu queria levantar alguns pontos aqui para vocês. As celas em que esse prisioneiro misterioso está, não se parecem com as de Kairoseki, em que Kid e Luffy foram jogados. Dá um confere. Mas há algo que não podemos confirmar. Segundo, o peixe envenenado, possivelmente tirado dos rios contaminados. Os guardas dizem ali que normalmente utilizam esses peixes quando querem matar alguém. E tanto faz se essa pessoa na cela continua viva ou não. Terceiro, as espinhas de peixe que devem ser retiradas. Dando aí indícios que já aconteceu um incidente parecido dele cuspir desses espinhos. Ou que qualquer coisa pontiaguda pode ser utilizada como arma. Quem teria tal habilidade? Um quarto ponto aí. O prisioneiro come o peixe envenenado sem se importar com esse tal desse envenenamento no peixe. Algum tipo de imunidade a veneno? Será? Quinto ponto. O guarda parece que iria bater no Luffy bem nessa cena quando ele chegou. E o prisioneiro de alguma forma salvou o Luffy. Será que ele conhece o Luffy ou foi mera coincidência? Sexto e último ponto. Esse misterioso prisioneiro ele arrota depois de comer. Dando indícios de ser alguém bem rústico e de pouca educação. Ou que pouco se importa com isso aí. Ok, esses pontos aí podemos comparar personagens que já apareceram. E alguns que vão aparecer. Então, se está preparado, liga seu rack de observação. Que agora a gente vai ver bastante imagens de comparação. O primeiro e bastante citado é que seria a mãe do Luffy dentro da cela. Mas se vocês compararem a mãe verdadeira do Luffy. A silhueta não parece nada aí com o Ivankov. Então não é o Ivankov lá, a mãe do Luffy, que está dentro da cela. Ok, vai dizer que você não sabia que o Ivankov era a mãe do Luffy. Que isso, lógico que é a mãe do Luffy. Brincadeiras à parte, um bem comentado é que a silhueta é bem parecida com o Absalom. Que foi responsável por salvar o Moria, que é inimigo jurado do Kaido. Seria aí uma possível ligação ter ele ali na cela indicando que Moria fez algum movimento de vingança para atacar o Yonko. Bem, mas sabemos que Absalom se tornou um repórter freelancer depois de Timeskip. E durante a reverie podemos ver alguns flashes de fotos flutuando. O que dá indícios que talvez Absalom estivesse invisível com o seu poder da fruta. E estivesse ali batendo essas fotos. E mesmo assim, o jeito que os guardas trataram o prisioneiro de que era alguém que não deveriam se importar. Dizendo que tanto faz se ele estivesse vivo ou se ele morresse. É um peso de alguém que conspirou em algo de grande escala ou foi contra os interesses de Kaido. Absalom não me parece alguém que iria desafiar Kaido. Pode ser que seja ele, mas eu duvido muito. Outro ponto, falaram bastante de ser o Vegapunk. Será que o Vegapunk, o cientista mais renomado aí do mundo de One Piece, estaria em uma cela? E tanto faz se o prisioneiro continua vivo ou não. Vegapunk seria uma ferramenta viva para qualquer exército com seu conhecimento. Por isso descarto que o cientista seja a figura ali dentro que tanto faz se morre ou se vive. Outro personagem que foi bem falado, não tanto quanto os outros, mas que foi falado é o Jibuemon. Você se lembra do Jibuemon? Para quem não se lembra. Essa figura aí é um ex-subordinado da família Kozuki. E ele foi uma das primeiras pessoas a encontrarem Momonosuke, Kinemon e companhia 20 anos no futuro. Depois que eles foram jogados no futuro. E ele jura lealdade a Momo e diz que vai lutar ao seu lado. É um personagem interessante que faz bastante sentido dele estar ali preso. Já que jurou lealdade a Momo e pode ter sido descoberto, mesmo a silhueta não sendo tão parecida. O que acham? Vou anotando aí, hein? Um que foi bem citado também é que a pessoa na cela seria Oden. Será que é Oden? A morte de Oden foi muito importante para o contexto da história. Pois ele era um dos poucos, se não o último, que podia ler os poneglyphes e escrever eles. Não sabemos se Momonos vai aprender isso em algum momento. Temos os fatos também de algumas pessoas presenciarem a execução de Oden. Então vamos comparar aí as silhuetas para vocês verem se são parecidas ou não. Então Oden também descartaria de estar ali dentro. Olha só, no final de 2017, Oda disse que iria inserir uma lenda viva do mundo de One Piece no arco de One. E que ela seria páreo duro para os chapéu de palha. Ele disse que essa lenda estava relacionada ao Barba Branca. Bom, pode ser que a lenda fosse o Kaido ou será que teremos um outro prisioneiro poderosíssimo aparecendo. Ou podemos ter também uma outra lenda viva, quem sabe, mas que ao invés de entrar no caminho de Luffy e companhia, o ajudasse. Com esse pensamento, alguns disseram que poderia estar lá dentro. Era um dos piratas lendários, Scooper Gaban, que era um ex-membro da tripulação dos piratas de Roger. Seu paradeiro atual desconhecido, ele poderia ser um aliado nas batalhas ou alguém que vá treinar eles. Seria muito legal ter outro pirata do Roger aparecendo. Mas a silhueta e o contexto da história não nos dá muitas brechas para afirmar que seja ele. Mas podemos teorizar. E eu queria sim que aparecesse um novo pirata dos Rogers. Seria muito legal. Já aproveito para perguntar. Além da viva é Kaido, vocês acham que é ele ou vai aparecer alguma outra monstruosidade do mundo de One Piece nesse arco de One? Bem legal que foi uma citação do Oda. Bom, confirmar personagens pela silhueta e pelos olhos tem sido um grande problema. Mas e se tentarmos com personagens que podem ter talvez uma resistência ao peixe envenenado? Três pessoas foram bastante citadas. Bonin, Maglan e Boncleio, Mr. Chew. Bonin sabemos que é uma glutona. Come igual eu em festa de criança. E provavelmente um peixinho envenenado possa ser ignorado por sua digestão anormal. Maglan tem a fruta com poderes de veneno. E a sua maior peculiaridade é que Maglan tem uma grave diarreia depois de consumir frequentemente comida envenenada. Então a sua Akuma no Mi lhe dá a imunidade de realmente estar sendo envenenado. Mas não o polpa de diarreia. E Boncleio pode ter adquirido certa imunidade após a luta com Maglan. Mas aqui caímos em um ponto chave. Como diabos algum desses personagens iria aparecer em uma cela de Wano. Boncleio virou a nova rainha de New Kamaland assumindo o posto da mãe do Luffy de Vankov. Maglan mesmo rebaixado ainda estava responsável por Impel Down. Fora que não vimos ele ter o surto de diarreia após comer o peixe envenenado. E Bonin estava na reverida e luto. Fora que se compararmos novamente as silhuetas não bate com nenhum deles. Esse misterioso prisioneiro está difícil de descobrir galera. Mas ele também poderia ser sabe quem? Um dos três samurais que Kinemon mencionou anteriormente. Nós já sabemos que a Shura Douji também conhecida como Shutenmaru. É uma dessas três figuras. Portanto ainda há dois samurais que não foram mostrados para a gente. Kawamatsu e Denjiro. A localização dos dois samurais restantes ainda é desconhecida. Mas Kinemon acredita que o segundo samurai está trabalhando com Kurozumi Orochi. Ele segue o Orochi. Pelo menos ali como parte de camuflagem para se esconder. Temos aí o terceiro e último samurai que ainda não sabemos onde está. Que complementaria essa equipe. Como dito anteriormente o misterioso prisioneiro poderia ser um dos três aí. Ou um dos dois samurais na verdade. Ou Kawamatsu ou Denjiro. Como todos sabemos Kaido ainda está reunindo pessoas fortes que se juntarão a sua tripulação. Aliás você se lembra que ele convidou o próprio Shutenmaru para entrar aí para o seu bando. Porque cada um desses samurais tem a força de 100 homens. Já que Kaido convidou o Shutenmaru. Há uma grande chance dele ter convidado ou perguntado aos outros dois samurais fortes. Se eles também não queriam se unir. Bom o segundo samurai pode já ter se juntado a Kaido. Já que ele já está trabalhando com Orochi. E o terceiro samurai pode ser esse misterioso homem que está aprisionado. Mesmo não sabendo qual dos dois seriam. Ao contrário de Shutenmaru que conseguiu fugir. O terceiro samurai não teve a mesma sorte. E ele foi capturado e colocado ali naquela cela. Kaido disse que ele iria quebrar os espíritos desses prisioneiros. Até que eles se juntassem a sua tripulação pirata. Mas parece que esse samurai misterioso tem um forte senso de vontade e integridade. Muito semelhante ao Kid. Que mesmo bem machucado ainda mantém o seu espírito a todo vapor. Por questões de trama talvez sim seja um desses dois. Talvez é bem plausível que seja um dos dois samurais lendários que estejam ali dentro. E por último foi um que foi bem pouco citado. Eu deixo aqui a minha contribuição. Tem grandes chances de ser essa pessoa também dentro da cela galera. Eu mesmo apostaria nela viu. Pode ser Kozuki Sukiaki o ex-shogun de Uano. Pai de Oden. Avô de Momonosuke. Sukiaki governou Uano como o shogun há mais de 20 anos atrás. O seu filho Kozuki Uden foi exilado da capital das flores. Depois de várias lutas violentas. O que mostra é que Sukiaki era alguém justo. Pois exilou seu próprio filho. No entanto quando Oden restaurou toda a ordem para a região sem lei de Kuri. Sukiaki deu-lhe o título de Daimyo por sua realização. E claro por sua gratidão. Só que Sukiaki foi substituído por Orochi. Que perseguiu a família Kozuki como criminosos. Isso 20 anos atrás. E o que aconteceu com Sukiaki é totalmente desconhecido. Faria todo sentido termos Sukiaki jogado em uma cela de prisão. Usando os passarinhos. E tanto faz se ele estivesse vivo ou se ele estivesse morto. Orochi já tinha o controle do país. Kaido estava bem estabelecido. E o Kankouzuki dizimado. E não passava de lendas e profecias. Como Sukiaki é um dos poucos que ainda não temos uma imagem. E não sabemos o que aconteceu com ele. Pode ser que essa figura misteriosa seja o antigo Shogun do país. Já temos um ponto aí de já ter acontecido alguns acidentes com espinhos de peixe. O que dá indício que o prisioneiro está ali há um bom tempo. E o fato dele arrotar e não se importar com isso. Bem, pense o seguinte. O que 20 anos preso pode fazer com alguém. Etiquetas e bons modos com certeza não seriam algo a ser mantido nesse período. Fora que ninguém sabe quem está lá dentro. Alguém que foi totalmente esquecido até mesmo pelos guardas. O que vocês acham galera? Teorizem aí com essas informações. Quem você acha que está dentro dessa cela? Será que é o Sukiaki? Será que é algum dos samurais lendários? Será que é o Odin? Será que é a Toque? A mãe do Luffy, Vankov? Quem vocês acham? Deixem aí nos comentários. Eu quero ver esse semana que vamos ter a volta do capítulo. O início do Ato 2. Ou vamos voltar para a Reverie. Vamos ver os revolucionários. O que aconteceu com os revolucionários. Estou bem curioso com esse próximo capítulo. Mas por enquanto dá pra gente matutar isso na cabeça. E tentar descobrir o personagem misterioso que balançou a fandom a semana inteira. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou manda aquele like. Compartilha o vídeo aí. Chama os amigos para o canal. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui.